Eu nasci em Joinville, mas eu não nasci, eu fui proclamado no dia 15 de novembro de 1940. Eu sou presidente aqui da Valore e também conselheiro da Atrio Hotéis. Meu pai era sapateira, apesar de ter origem também na agricultura, minha mãe era agricultura, que sempre nos foi dito de que só trabalhando é que nós vamos conseguir alguma coisa. Quando estava quase saindo do exército, o dono da Lumière, chamado Curta Alvino Mone, me convidou para ser o gerente de uma fábrica de máquinas de lavar roupa, chamada Alva. Junho de 1972, uma oportunidade na CIPLA para assumir a gerência geral da empresa. Era uma empresa subsidiária da Tigre que fabricava acessórios sanitários. Em 1975, 1976, a CIPLA se transformou na melhor empresa do país. Eu me alvorei a exigir um pouquinho mais do que eu estava recebendo, falando na parte financeira, e me dispus com o presidente da Tigre, que me permitiu sair de lá e começar uma vida nova, com uma fábrica própria, com o mesmo Bruns, que eu falava há pouco, e o mesmo Stefan. Nós três largamos a CIPLA e viemos montar a Acros. 22 anos depois, nós ultrapassamos a Tigre tremendamente em produtividade, graças ao que há um esforço brutal que nós sempre usamos de trazer o valor das pessoas que trabalham dentro da fábrica para melhorar sistemas e processos. Uma empresa estrangeira se interessou em comprar a Acros. Resultado, vendi da empresa em fim de 99, em 2000 me convidaram para gastar o meu dinheiro de novo. Aí me convidaram para entrar em hotelaria, achei a oferta interessante e me envolvi com a Atrio Hotéis. Hoje, nós temos 24 hotéis, temos 12 em construção e tem mais uns 30 já alinhavados. Paralelamente, me envolvi com a Valorem, é onde hoje eu ocupo mais o meu espaço, que é uma empresa financeira. A honestidade, a retidão, o desejo de fazer acontecer sem prejudicar ninguém, através do trabalho, é a chave para todos os negócios.